Nós voltamos agora com o quadro Política em Debate Especial. É, hoje a gente entrevista o pré-candidato ao Senado Luiz do Carmo, do PSC. Boa noite, senador. Obrigado por ter vindo aqui. Boa noite, Márcia. Boa noite, Carlos. E eu que agradeço esse convite tão especial para me participar desse programa. E agradeço também a todas as pessoas que estão nos vendo aqui nessa noite. Obrigado a vocês. O senhor era suplente do governador Ronaldo Caiado e assumiu depois da eleição dele para o governo do Estado. O senhor tem praticamente quatro anos que o senhor está lá no Senado. O que o senhor fez lá no Senado que o senhor acha que o credencia a pleitear mais oito anos de mandato? Boa pergunta, Carlos. Primeiro, eu tenho feito um trabalho excepcional lá. Eu fui o único senador do Estado de Goiás, o único, que levou emenda para todos os municípios goianos. Não tem um município goianos que não tenha emenda do senador Luiz do Carmo. Da Ianguera, pequena Ianguera, à grande Goiânia. Além desses quase 400 milhões que eu levei para o município goiano, fiz vários projetos em benefício da população e ajudando na segurança, na educação e tudo que o Estado precisava e que o povo brasileiro necessita nesse momento difícil de estar passando a população brasileira. O senhor assumiu uma vaga de suplência, né? E agora o senhor acredita que com esse trabalho feito, o senhor reúne as credenciais para conquistar o espaço agora no voto? Márcia, eu já conquistei. Fernanda, desculpe. A Fernanda, desculpe. Eu já conquistei, certo? Eu já tenho trabalhado absolutamente ali no Senado Federal. Eu faço parte também do Senado Federal. Eu fui deputado estadual, pôs dois mandatos. Então, é uma vivência política, certo? Uma vivência política muito grande. Eu já... Olha, para mim ser um senador da República, que levou o recurso a todos os municípios goianos, fui eu e nunca provei que partida que esse pessoal era, nenhum. Então, eu trabalho dia e noite em benefício da população, que merece, e do Estado de Goiás também. Olha, só o Estado de Goiás, eu deixo que tem 60 milhões para construir ponte, ajudando o Estado de Goiás. Então, baseado em tudo que eu já fiz, eu tenho certeza absoluta que eu estou preparado para continuar ali na cadeia do Senado Federal. E por que eu fiz isso? Primeiro, eu contratei uma equipe para saber se o meu nome era viável como senador da República. Eles falaram assim, você é viável, Luiz. Pode candidatar que você está no par e você é viável. Baseado nisso, eu tomei essa posição de ser pré-candidato ao Senado Federal. Mesmo assim, nas pesquisas, pelo menos nas pesquisas espontâneas, de pretensão de voto do eleitor, o senhor aparece lá embaixo. Por quê? Muito pouco lembrado. Primeiro, a campanha não começou ainda, concorda? Se a pesquisa tivesse validade tanto assim, não precisava, é só fazer um pré-bicítero e eu morro a galaguentar. O meu trabalho está começando agora de divulgação do que eu fiz. Essa entrevista que eu estou dando para vocês no momento. Muitas pessoas que eu não conhecia, que não conhecia o meu trabalho, vão ficar conhecendo. Então, eu tenho que trabalhar o meu nome para ficar conhecido. E eu estou trabalhando muito, certo? Os outros, talvez, é mais popular. Isso não é a intenção de voto para candidato. São mais populares. E tenho certeza que, óbvio, que eu pegar, divulgar, rodar o Estado de Goiás todinho, divulgando o meu trabalho. O que eu fiz no Senado Federal, eu tenho certeza que a população vai reconhecer o meu trabalho. Qual que é a estratégia para desbancar os concorrentes? Não vou desbancar concorrente nenhum. Eles fazem o trabalho, eles fazem o meu, concorda? E eu estou fazendo o meu trabalho. Primeiro, andar de cidade em cidade. Só para você ter ideia, eu tenho vídeo de 100 prefeitos me apoiando. 100 prefeitos. Que viu o meu trabalho, reconheceu o meu trabalho e estão me apoiando, certo? Por nada, estão me apoiando. E quantas primeiras damas estão me apoiando? Quantos vereadores estão me apoiando? Certo? E eu sou um senador de grupo. Eu não sou sozinho. Só que na hora certa, nós vamos trabalhar. E os votos aí, nem começou praticamente a política, né? Essa campanha tem um personagem novo, que é na verdade um político antigo, que é o Marconi Perillo. E chegou chegando com uma, nas pesquisas eleitorais, com uma margem bem alta, bem acima dos demais, do senhor inclusive. Enfrentar o Marconi é mais complicado? Ou é melhor que ele não participe dessa campanha, esse candidato a governador? Eu acredito muito no trabalho. Eu vou trabalhar dia e noite. É lógico que ele já foi governador quatro anos. Quatro mandatos, quatro mandatos já foi governador. Ele é mais conhecido, mais popular. Ele é mais popular. Mas o trabalho vai ser bem feito e eu acredito também que venha a governadora do estado de Goiás. Ah, o senhor acredita nisso? Acredito plenamente. Sem ele na campanha para senador é mais fácil? Quantos meses candidato é melhor, né? Se eu ficar único é melhor, concorda? Está certo? O PSC não tem um pré-candidato ao governo. O senhor está negociando com alguma chapa? Há a possibilidade de ter uma candidatura avulsa? Isso aí, na pesquisa que eu procurei, o senhor é viável? Eu fiz a mesma pergunta. Se eu fizer, hoje, candidatura avulsa não é viável para mim e para ninguém. Sempre fui governador, vice-governador e senador. E a pesquisa fala, e a ciência que fala isso. Então, eu quero sair candidato, chapa de governador, vice-governador e também o senador da República. Essa é que está falando que é viável. O resto, eu acho que não existe isso. O senhor tentou um espaço lá na chapa majoritária do Caiado. Olha, eu, quando o Caiado me convidou para ser suplente dele, eu tinha algo para oferecer para ele, ok? Eu tinha voto para oferecer para ele. E nós oferecemos voto. Fomos oferecedores nós dois. Ele ganhou. Depois, ele veio e assumiu o governo. E eu assumi o Senado Federal, certo? E tem que fazer um trabalho excelente ali. Excelente. Tem história de divulgar o meu trabalho, que é muito bem feito o que eu estou fazendo ali. Prova disso, eu faço parte da minha do Senado Federal. E eu disputei com pessoas que estão lá há quantos anos, certo? Essa chapa que deu certo com o Caiado, certo? Eu acho que pode continuar dando certo. Mas, para quem vai fazer a chapa, é o governador. É ele que tem que decidir, né? E eu vou fazer o meu trabalho e vou trabalhar muito para que eu possa ser vetoriano nessa pré-candidatura ao Senado Federal. É importante esse apoio dele? É fundamental para a eleição do senhor? Toda apoio é bem-vindo. É muito importante. O governador está sentado numa cadeira. Ele tem trabalhado de noite e dia também, certo? É muito importante para qualquer candidato ao Senado Federal ter o apoio do governador. É, deixa eu voltar à questão do Marconi Perilho. Por que o senhor tem certeza que ele vai disputar o governo? Porque ele empolgou, eu e o Naminho, ele empolgou de ser candidato a governador. Eu já conversei umas duas vezes com ele e eu vi que nos olhos dele brilha quando ele fala para ser candidato a governador. Mas se for senador também não tem perigo não. Nós vamos trabalhar, certo? Pesquisa, eu acho, não define nada. Define é o trabalho. O senhor diz que é um defensor das causas femininas. É tão raro ter isso, um homem, lá, defendendo as causas de mulheres. Por quê? Deixa eu falar para você. Isso eu faço com dor. Há dez anos atrás, mataram a minha filha, Michele Murillo, para roubar um carro dela. Aqui, peço a massa por isso. Ali eu penso, será que não tivesse uma pessoa para ajudar a minha filha? Será que os bandidos tinham matado? A partir daquela data, eu tomei essa causa das mulheres para me defender. Hoje eu tenho vários projetos que defendem as mulheres. Quem eu não queira, nós temos que ajudar elas, certo? Por exemplo, eu tenho um projeto lá, onde 30% das vagas são delas. Não é cota. Porque hoje o que o partido precisa? 30% é candidato. Mas se está obrigando a ter candidato, por que não é obrigada a ter as vagas também? Não é justo isso? Essas disputadas são entre elas? Então, vários projetos eu tenho feito ali e tenho o apoio de muitas senadoras comigo ali no Senado Federal. Mas não seria mais interessante estimular a candidatura de mulheres e não o homem representando mulheres? Eu fiz uma pesquisa disso aí. Rapidamente, porque o tempo está acabando. Eu fiz uma pesquisa disso aí também. As mulheres não têm motivação para disputar com homens de igual por igual, certo? Então, vamos dar essa... Não é uma cota, vamos incentivar ela desse jeito. Daqui uns dias nós mudamos esse sentido. Muito bem, senador. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Boa sorte na campanha e até outubro. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos ser felizes. Goiás merece ser felizes. Obrigada. Nosso entrevistado de amanhã é o pré-candidato ao Senado, Leonardo Riso.